Salve rapaziada do nosso canal, Toninho Vlog, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então rapaziada, para quem vem acompanhando alguns vídeos aí, eu iniciei um serviço aí de transporte de motos, né? Com a caminhonete estrada, rapaziada, e aí em cada vídeo que eu postava o assunto referente a isso, eu informava, rapaziada, à medida que eu for evoluindo e tal, eu ia trazer mais novidades aqui. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês o que deu certo e o que não deu certo, beleza? E antes de passar todas as informações para você aí, eu já vou pedindo para você deixar aquele likezão. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí para dar uma ajuda para nós aí, fechou? Antes de mais nada, eu comecei com o básico, tá rapaziada? Eu fui em algumas oficinas aqui da região e ofereci o serviço. Meu retorno foi zero com isso, tá? Indo na oficina, entregando cartão e tal, falando que você faz o trampo, não obtive retorno. Já tinham pessoas que me pediam esse serviço, sabendo que eu trabalhava com carreta e tal, vira e mexe, alguém me pedia para transportar uma moto. Mas eu pensei, pô, mas tem uma maneira de realmente levar esse nicho de transporte de motos para frente, né? Ou seja, de uma maneira profissional, então corri atrás, rapaziada. Então, para prestar esse serviço, rapaziada, eu utilizei aí dois aplicativos e uma maneira que é batata. Dá muito, muito certo para poder pegar novas demandas, beleza? Então, vou passar tudo isso para você e vou mostrar alguns detalhes também. Bom, primeiramente, o aplicativo que eu mais utilizei aí, fiz cerca de 20 e poucas corridas aí nesse período, é o aplicativo KD Guincho, tá, rapaziada? Para você que não sabe, o KD Guincho é um aplicativo especializado em guincho de carro, mas também faz o transporte de guincho de moto. Inclusive, rapaziada, tem parcerias com aplicativos de aluguel de moto, como a Goey. Inclusive, tem um sistema de assistência veicular também que ele deve prestar para empresas que trabalham aí com frota de veículos, tá, rapaziada? Então, eu fiz muito transporte por esse aplicativo. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aí a página do aplicativo e mostrar as regiões que ele atende. Então, você vai visitar essa página, vai olhar se na sua região esse aplicativo atende e você vai fazer o cadastro, certo? Para prestar serviço no aplicativo KD Guincho, você não precisa ter placa vermelha no seu, na sua caminhonete e nem precisa ter MEI, nem nada do tipo, tá? É só você cadastrar a sua caminhonete lá e começar a fazer os carregamentos, beleza? Então, eu vou mostrar a tela do aplicativo para vocês aí. Você vai colocar lá, KD Guincho, Profissional ou Prestador de Serviço, né? Esse aplicativo que vocês estão vendo aqui no canto da tela. Você vai baixar, entrou no aplicativo, simplesmente você vai cadastrar lá. Uma pessoa vai entrar em contato com você pelo WhatsApp para dar prosseguimento nesse cadastro e você vai informar que é uma caminhonete pequena porque você vai fazer o transporte de moto, beleza? É bom que antes de você se cadastrar, você faça alguns carregamentos aí. Pega a moto prestada, vê as melhores maneiras de prender essa moto, né? De fixar essa moto de maneira segura no seu carro. Então, é bom que você tenha o mínimo de experiência para poder prestar serviço de transporte de moto, tá? Rapaziada, não vai fazer o trampo sem ter carregado uma moto sequer que realmente vai dar ruim, certo? Então, você tem que ter uma segurança legal para poder carregar, certo? Então, o aplicativo, como vocês estão vendo aí, vou deixar na tela aqui também alguns carregamentos que eu fiz e o valor, tá? Esse aplicativo, por exemplo, ele desconta 20% de cada corrido, tá? Então, você que define lá o valor da sua saída, como que funciona o trampo de guincho? O trampo de guincho, você tem um valor fixo de saída, né? Ou seja, o ponto inicial. Qual que é o seu ponto inicial? Sei lá, R$80,00? R$100,00? R$150,00? Então, o seu trampo, você vai fazer esse serviço como se você fosse um guincheiro, tá? Se tivesse um guincho de plataforma ali, o guincheiro, para quem não sabe, já tem um ponto inicial de partida. Ele não sai por menos daquele valor e depois conta mais a quilometragem para fazer o serviço, certo? E é dessa forma que funciona esse aplicativo. Então, você vai cadastrar o seu ponto de partida, por exemplo, R$80,00, R$100,00 e quanto que você vai cobrar por quilômetro. Lembrando que esses cálculos que você vai fazer, você não pode esquecer que o aplicativo vai cobrar 20% de comissão para cada serviço prestado, certo? E o pagamento é 15,00, tá? Então, você vai fazendo as corridas, vai caindo ali e depois de 15 dias o pagamento é direto para a sua conta bancária, beleza? Então, é bem tranquilo. Você ficou com o aplicativo ligado online, como se fosse um aplicativo, como se fosse o iFood, por exemplo, e vai cair lá, vai começar a pintar no seu aplicativo, você vai ver lá, vai aparecer que moto que você vai carregar, endereço de saída, endereço de entrega e o valor da corrida, já descontando a comissão e o valor que você vai ganhar pela corrida livre, tá, rapaziada? Se tiver pedágio no trajeto, também vai constar lá o reembolso de pedágio, tá, rapaziada? Então, é importante. É um aplicativo bem completinho, bem legal. A única coisa que eu tenho reclamado desse aplicativo é o suporte, tá, rapaziada? O suporte é um pouquinho fraco, né? Em várias corridas que eu fiz aí, teve duas que eu tive certo problema, que eu precisei entrar em contato com o suporte. O suporte demorou demais para dar retorno, mas tem demanda, certo? Onde ficar para poder pegar essas corridas? Aqui na minha região é bem difícil de tocar, tá, rapaziada? Eu indico que você fique nas regiões mais movimentadas, né? Então, por exemplo, tem um monte de região que você pode seguir, como o seu trampo é carregar moto, e você já faz aplicativo. Se você tiver experiência com aplicativo de entrega, você pode ir em regiões que tem um maior volume de entregadores, né? De motos, porque aí você para ali na região, sempre vai ter uma moto que vai dar um BO e o pessoal vai solicitar o serviço de guincho, tá? Como que ele funciona? Ele funciona com o sistema de cotação, rapaziada. Você colocou seu valor de saída e a quilometragem que você quer ganhar pelo serviço, só que você tem que entender que tem outros prestadores também. Então, é uma lista que vem, né? O cara vai colocar o endereço onde ele está lá com a moto quebrada, o endereço onde tem que fazer a... entregar a moto. E aí vai vir uma porção de prestadores de serviço, tá? Que são avaliados também, os mais bem avaliados, o valor. E aí o cliente vai escolher qual é o prestador que ele quer fazer o serviço. Geralmente, eles vão escolher, obviamente, o menor preço, tá, rapaziada? Então, é dessa maneira que funciona. Ele não vai tocar diretamente para você só porque você está do lado do serviço. Vai tocar para você se o cliente escolher você para fazer o transporte. Tá entendendo? Então, por exemplo, a moto quebrou no campo limpo, né? Eu estou do lado do campo limpo aqui. Eu posso estar próximo, mas o meu valor é muito maior de um cara que está a 15 quilômetros. Basicamente, hoje em dia, todo mundo escolhe pelo valor. O cara é, possivelmente, o cara vai escolher o cara que está a 15 quilômetros. Vai esperar um pouco mais, mas pelo menos vai pagar mais barato pelo serviço, tá? Então, é dessa forma que funciona, tá, rapaziada? Então, é bem simples de fazer o cadastro e eles cadastram caminhonete aí. Você pode cadastrar a sua estrada, a sua courrier, a sua montana. Não tem ano, tá ligado? Estando em bom estado, eles vão pedir foto para ver o veículo. Você só manda as fotos, pá, e já era. O cadastro está feito e já começa a trampar. É rápido, beleza? E aí, outro aplicativo, rapaziada, que eu vou falar agora para vocês é o InDrive, né? Vou colocar um print aqui do lado. InDrive na função frete. Você consegue cadastrar caminhonete também, picape para poder fazer frete, carretinho. E aí, você vai lá em cima, no topo, né? Eu vou colocar aqui no canto da tela. Tem um filtro. Nesse filtro, você pode colocar reboque. E aí, você coloca para receber os pedidos de reboque também. Porque, vez ou outra, também cai pedido de moto lá para você carregar a moto, tá, rapaziada? E aí, é só aceitar e ir lá e carregar a moto sem crise, tá ligado? Então, só lembrando que o InDrive frete, hoje em dia, está cobrando a comissão de 10% do valor da corrida. E aí, o valor que você vai cobrar do cliente é negociável, tá? Você faz seus cálculos ali, manda para o cliente, se ele aceitar, você vai fazer o transporte. Só que o InDrive, ele vai descontar 10%, tá? No InDrive, no caso, você pode pegar o dinheiro na hora do transporte. Só que tem um porém. Você tem que ter dinheiro na sua carteira interna no aplicativo. Então, você tem que deixar lá sempre uma merreca, lá uns 30 conto, dentro do aplicativo. Para quando tiver essas corridas, já tenha o valor lá para o aplicativo consumir da porcentagem da corrida, beleza? E aí, esses dois aplicativos foram os aplicativos que eu prestei serviço com o transporte, tá, rapaziada? Deu muito certo, dá certo até hoje. E agora, eu vou mostrar para vocês aí mais uma dica importante que vai fazer você conseguir muitos transportes aí, beleza? Vou compartilhar a tela do computador com você, bora lá. Vou deixar esse linkzinho aqui para vocês aí na descrição do vídeo, tá? Cadê guincho, áreas de atuação. Esse aqui, no caso, é para você verificar onde você consegue se cadastrar, tá? Deixa eu só diminuir aqui, rapaziada, a tela. Olha, então, tem aqui cidades, as zonas de São Paulo, zona leste, norte, sul, ABC paulista, grande São Paulo, aí tem várias cidades aqui. Interior paulista também tem várias cidades, litoral e outros, tá, rapaziada? Eu só estou mostrando aqui São Paulo, por exemplo, mas tem outras regiões que eles atendem também. Então, atende em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, tá? E você entra e vê as cidades, tá? Eu vou clicar aqui em Paraná só para vocês terem uma ideia. Olha lá, Curitiba, Pinhais e São José dos Pinhais, beleza? Só para vocês terem uma ideia, fechou? Aí vocês visitam aqui, vocês viram os locais, tem que ver se sua cidade é atendida para você fazer o cadastro, fechou? E aí, rapaziada, a outra dica é o seguinte, então, digamos que você vem no Google, você está, você, pô, mano, eu estou próximo de algum pátio. Você já conhece os pátios que tem na sua região, por exemplo, de veículos aprendidos do Detran, tá? Vamos usar um exemplo aqui, ó, é, pátio, veículos aprendidos do Detran, Zona Norte, Zona Norte de São Paulo. É um exemplo, tá? Você pode fazer isso aí na sua região também. Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, vamos buscar o pátio. Vamos ver se ele está cadastrado no Maps, tá, rapaziada? Ele tem que ter uma página no Maps para essa estratégia aqui funcionar. Vamos usar o que tem aqui, ó, tem um aqui, ó, Detran Presidente Wilson, né, que é mais para a zona central de São Paulo. Então, nós vamos clicar nele aqui, certo? E vai abrir dessa forma aqui para você, tá? Importante que você tenha uma conta do Gmail para isso dar certo, beleza? Aí você vai clicar aqui, ó, deixa eu passar para esse lado aqui. Você vai clicar aqui em avaliações, certo? E vai colocar aqui, ó, comentar. E aqui, rapaziada, você vai fazer uma avaliação, certo? Nessa avaliação aqui, por exemplo, você vai dar cinco estrelas. Eu não coloco uma crítica. Coloca aqui, ó, foi muito bem atendido no dia que eu fui fazer uma remoção de uma moto. Caso você precise, aí você coloca o número do seu telefone aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma foto que você já tenha feito um transporte de moto, tá? Você vai pegar um programinha de edição qualquer que você tenha, vai colocar a foto e vai colocar o número do seu WhatsApp aqui, bem grande, destacado nessa foto. Tá? Vamos usar um exemplo aqui qualquer. É isso aí, ó, orçamento de transporte de moto via WhatsApp, tal, tal, tal. Tá? Coloquei um número qualquer aqui. Esse número eu não conheço, tá, rapaziada? Eu só digitei aqui de qualquer jeito. E aí, você salva essa foto aqui. Vou colocar aqui. Orçamento. Transporte. Salvou, né? Então, lembra que você está fazendo uma avaliação aqui, né? Digamos que você coloca aqui, ó. Pátio muito bem localizado. Só isso. Não precisa colocar mais que isso. Aí, você coloca aqui, ó. Realizamos transporte de motos. Orçamento. Via. WhatsApp. WhatsApp. Aí, você coloca o seu número aqui também. Certo, rapaziada? Do mesmo jeito que eu coloquei lá, tal. Coloca um número qualquer aqui. E aí, você vai adicionar aqui uma imagem, rapaziada. Você vai procurar no seu computador. Dá para fazer com o celular, mas é mais legal que você faça com o seu computador, tá, rapaziada? Aqui é mais tranquilo, ó. E aí, a nossa imagem aqui, ó. E aí, essa imagem vai carregar na página do Maps do pátio. Tá? Vai ficar assim, ó. Essa imagem. Aí, eu vou colocar aqui, selecionar, ó. Tá vendo que abriu a imagem? Quando você postar isso aqui, eu não vou postar, obviamente, né? Que isso aqui fica na zona central. Tá muito longe de mim, tá, rapaziada? Eu indico que você faça essa propaganda do seu trampo em um pátio que seja mais próximo da sua casa. Não coloca em pátio longe. Ah, eu atendo São Paulo inteiro. Mano, coloca perto da sua casa, tá? Coloca no leiloeiro que tem perto da sua casa, no pátio de veículos aprendidos do Detran que tem na sua casa, Siretran. Porque é mais comodidade para você, estando do lado do pátio, o seu trajeto é bem menor, rapaziada. Você vai cobrar a mesma coisa. Você cobra a sua taxa de serviço, que é a taxa de saúde, de saída, mais a quilometragem para levar o item para o cliente, certo? E aí, eu posso clicar aqui em postar. Se eu clicar aqui em postar, automaticamente, eu não vou postar, tá, rapaziada? Vou descartar aqui a avaliação. Automaticamente, quando eu postar, ela vai ficar aqui, certo? Então, todo mundo que precisar retirar uma moto lá no pátio, vai ter aqui a sua avaliação abaixo, tá? E aqui em cima vai ter a foto com o número do telefone informando que você faz o transporte de moto, tá, rapaziada? Então, é dessa forma que você consegue divulgar o seu negócio. Com certeza, você vai ter retorno, porque eu tenho retorno dessa forma, fechou? Então, é isso, rapaziada. Passei aqui a dica para você. Lembrando que você pode fazer isso também em parte do leloeiro, tá? Beleza, rapaziada? Então, deixei minhas dicas aqui para vocês, né, sobre a prestação de serviço de guincho. Essas três maneiras que eu mostrei para você é batata que vai dar certo. Mano, aplicativo. Pode baixar os dois aplicativos aí. E também fazer isso aqui, que é uma forma de spam, tá, rapaziada? É um spam, né, mas é um spam mais tranquilão. Só faz uma avaliação, tá? Até porque se você tiver só um e-mail, você só consegue fazer uma avaliação por e-mail. Não enche o bagulho de propaganda, senão você pode ser bloqueado. Então, faz ali discretamente do jeito que eu falei para vocês fazerem aqui, né? É importante você ter uma foto bem legal, ter uma foto bem legal de você fazendo o trampo ali de transporte, para você colocar lá e chamar atenção, tá? Se você quiser fazer também uma moldura verde, alguma coisa assim, para ficar um negócio bem destacado, você pode fazer também. Beleza, rapaziada? Então é isso, dois aplicativos, mais uma forma de divulgação que dá muito certo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já manda aquele likezão. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.